Os principais temas hoje no país está sempre ligado ao direito penal. O direito penal hoje, diferente da outra hora, onde as pessoas só viam em filmes, na TV, nas novelas, os julgamentos, hoje o direito penal chega aos quatro cantos do país através das redes sociais, em temas como a liberação do jogo, discriminação da cannabis, não discriminação, não foi discriminada, ela teve um aumento do porte que não seria criminalizado se o usuário estivesse na mão até 40 gramas. Enfim, todos os sistemas, as mudanças, a tecnologia dentro do direito penal, hoje eu vou ter o prazer de conversar com o advogado Alex Sonsendorf, o Alex que é meu contemporâneo até da faculdade, e nós vivemos aí, eu sempre falo, Alex, a gente iniciou no mundo analógico e hoje somos o digital. Prazer tê-lo aqui. Bom, Sérgio, bom dia em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui falando com você, tempos bons daquele, né, dos bancos acadêmicos nossos, e você falou a verdade, a gente começou no mundo analógico, vamos terminar no mundo digital, mas a minha preocupação maior, como operador de direito, mas principalmente como cidadão, como pai, qual o caminho que a nossa sociedade está indo na questão do direito penal, né, dessa tirada do direito penal que você colocou muito bem no início, que era uma coisa que a gente viu em filme, ou algum caso muito famoso, que normalmente acabava no tribunal do júri, na cidade, e hoje a gente vê uma politização e uma ideologia muito arraigada, muito aprofundada dentro do direito penal, que a gente tem que lembrar que é a última raça, que não deveria estar sempre sendo tocado ou acionado. Então, realmente, o mundo mudou muito da nossa época na faculdade pra hoje, às vezes eu me vejo com um pensamento até um pouco pessimista. É, exemplo do que você estava falando, a sociedade se mobilizava, como não via a rede social, os crimes, quando se chocavam, apareciam na TV, eram de grande repercussão. E os julgamentos, principalmente os acadêmicos, lotavam um fórum pra ter até o contato com o julgamento, com o júri de crimes que eram, na cidade tivemos alguns e cada repercussão. Hoje a pessoa tem imediatamente a foto, ela já sabe, já vem com a descrição do crime, então, antigamente o jornalista, ele trazia, olha, o código e tal, mas as pessoas não iam procurar um código, elas não tinham em casa, hoje é no Google, ela resolve. Então, ficou todo mundo entendido sobre algo que, na verdade, eles conhecem. Isso que você falou é perfeito, e é um termo que eu uso muito, que é um título que eu dou, que é ignorância inclusiva. O que é pra mim ignorância inclusiva? A pessoa não sabe nada de história, não sabe nada de sociologia, não sabe nada de filosofia, não sabe nada de política, e muito menos de direito. E as mídias sociais deram vozes pra essas pessoas, e falaram, legal, ok. Mas as pessoas, elas têm necessidade de se incluir naquelas matérias. Então, elas pegam, às vezes, um meme, pegam uma informação de uma imprensa mais sensacionalista, ou algo que é muito mais fácil você fazer uma crítica a uma determinada conduta, sem saber a raiz daquela conduta, ou saber, tecnicamente, a origem sociológica daquela conduta. Às vezes, é muito mais fácil você fazer a crítica daquilo do que fazer criticar, simplesmente, do que você fazer uma análise aprofundada. E a pessoa tem a necessidade de se colocar nas mídias sociais como uma pessoa pensante. Ele é um ignorante que está querendo ser incluso no meio social. É, essa é... É ignorância inclusiva. É, na verdade, isso teve uma grande repercussão. E aí, vai até de encontro. A gente começa a tomar corpo na entrevista, perguntando até... É porque há um limite que as pessoas ainda não entenderam. Eu só vou no código de conduta. É, como você tem um código de conduta através de leis, que são os códigos penais, civil, para você ter um direcionamento onde a sociedade... A sociedade se forma com regras, né? Eu diria... Ela não é como... Diria lá um filósofo inglês, lá o Thomas Morse, que lá atrás, ele falou... Não, ele tinha criado uma utopia, um lugar fantástico, onde as pessoas tinham cargo horário, nem nada. E ele acabou até... Perdendo o pescoço. Mas o... Essa ideia não existe, porque você precisa de regras. E a internet precisa de regras. E as pessoas estão confundindo um pouco a liberdade de expressão com ofensa. E você precisa dar regras para essas pessoas, dessas que você citou até no... Idiota inclusivo. É, não. É o idiota inclusivo, o ignorante inclusivo. E é interessante porque, antes desse tsunami que teve das mídias sociais, Sérgio, já havia, nas relações humanas, a previsão que você não tem uma liberdade de expressão absoluta. Aliás, nenhum direito é absoluto. Então, por exemplo, antes das mídias sociais, se eu ofendesse de alguma forma, está lá no Código Penal, calúnia, injúria e difamação. E tinha punição. E as pessoas hoje... E aí volto na questão do fundo ideológico, muito pautado em fundo ideológico. Hoje as pessoas batem no peito que quer ter liberdade de expressão para ofender e falando que isso é algo novo, que a justiça está decidindo. Às vezes os posicionamentos que existem de falar que tem que ser regularizada a internet, tem que ter responsabilização pelo que se coloca na internet, não é de hoje. Isso já existe. E aí que é aquele problema da ideologia arraigada na mídia social, da falsa informação, da falsa sensação de verdade. Inclusive, alguns colegas nossos, que eu acho absurdo isso, acabam defendendo que a liberdade de expressão é absoluta. Não, não é. Ela não é e nunca foi e nunca será e nem tem que ser. Existe uma diferença enorme entre você ter o direito à liberdade de expressão e cometer um crime de expressão. Tem uma diferença de você colocar pela sua expressão e cometer um crime. E as pessoas acabam não entendendo, achando que a internet é um mundo sem lei, que é um mundo à parte do nosso mundo aqui. Quem entendeu um pouco da formação do Estado, lá atrás, um Estado francês, um Estado inglês, lá, quando se forma um Estado, você vê com esse regrama, fica claro. Lá, quando o Motesquia falava da divisão dos poderes e tudo mais, e onde o Estado é formado por uma... O Estado, inclusive, foi formado por uma necessidade, porque os caras da burguesia que não pagavam impostos e isso e aquilo, os caras tiveram que se formar. Tudo se forma em razão da economia. Na Alemanha, os overrânticos, os caras se formam tudo por causa de um ideal econômico. Mas o que me chama a atenção e até me traz é justamente isso. Eu já escutei mais de uma vez. A pessoa tem que ter a liberdade de expressão. deixa eu falar. Se não for errado, é processa. Aí... E é a ideia isso tudo. E esse é um ponto que o pessoal insiste. E o outro é que uma confusão com o direito americano, que é completamente distinto e feito por jurisprudência e um esposo. Eu quero ver o Larry Fink como outro povo e acha que tudo pode aqui. É um problema... A gente vê que você colocou bem na Montesquieu, a partição de poderes. A gente olha a Carta Magna. Parece que o João Senterra foi uma pessoa que teve um... Foi um iluminado que fez a Carta Magna. Não foi. Foi por questão de pressão do Estado. Aí era o inverso. Não eram os burgueses, era o Estado sobrepondo a população. Então os burgueses forçaram a ter uma limitação. O Estado não ser aquele... O fominha, né? Mas o que você colocou é absolutamente perfeito, Sérgio. Porque o que a gente verifica hoje é aquela... Até voltando àquele tema da ignorância inclusiva. As pessoas não tendo a noção exata do que pode e o que não pode. Entrando no mundo e às vezes acreditando que a internet é o mundo e eu falo pela internet porque a maior parte ocorre lá, que é um mundo completamente sem lei. E essa questão da internet ela rompe barreiras geográficas. Então quando você fala do sistema americano é verdade. As pessoas se pautam no sistema americano mas o nosso sistema não é esse. Aliás, como a gente pode ver até no direito eleitoral o nosso sistema legal é superior ao americano porque o Trump está com uma condenação criminal e vai ser candidato a presidente. Se fosse aqui no Brasil ele não poderia. Ele estaria incluído na lei da ficha suja. Então essa quebra da questão geográfica somado a empresas que são gerem essa informação no mundo inteiro e sabem jogar e lidar com essa informação é algo absurdamente perigoso. Por que é perigoso? Porque você está num campo supranacional do interesse dessas empresas é supranacional e muitas vezes essas empresas são as fomentadoras pela não regulação. E por quê? Porque se não houver regulação elas têm um campo aberto para mexer da forma que ela bem entende. Eu tenho interesse em determinado país eu sou o dono de uma mídia enorme eu tenho interesse em determinado país eu posso fomentar o golpe daquele país por recursos e produtos que eu quero daquele país. E extremamente perigoso. extremamente perigoso. Se faziam isso naquele momento de Guerra Fria que era behind todo mundo é coordenando mas hoje você colocou é pertinente porque está faltando assim um limite do que se entende. Então as pessoas estão pegando essas questões e levando como como se fosse uma final de campeonato. E a nossa análise aqui ela é isenta de qualquer ideologia. Nós estamos vendo quem pelo menos estudou um pouco entendeu um pouco ou viveu ou já até passou por outros momentos viu crises em outros países então entende o que é importante quem leu por exemplo o nazismo o nazismo não aconteceu de um dia para o outro foram até tomar o poder foram de 22 23 foi o golpe da cervejaria lá com os caras os caras foram presos mas começa lá de 21 eles foram tomar o poder em 1933 então ele passou durante eles passaram durante 10 12 13 14 anos fomentando numa juventude que não era toda a Alemanha a Alemanha acabou caindo no colo do Hitler mas os alemães não eram 100% favoráveis àquilo lá caíram porque veio a grande depressão veio um monte de coisa que levou mas o que é importante é saber que quem nasceu em 1924 25 26 30 quando chega em 44 45 a mentalidade dele está formada de uma maneira que eles entendiam que o judeu era nada quando você pega uma rede social e você passa telegram você passa sempre com a mesma ideia seja para qualquer que seja o lado e sempre de uma maneira assim que se mantenha o mesmo pensamento o mesmo ódio mentiras teses teorias das conspirações todos isso você tem uma formação de indivíduos que pensam só de um jeito e a análise é aqui quando você está vendo um todo nós temos aí o caso agora da todo mundo entende que a maconha foi decriminalizada e não foi é quando você torna o ser humano você faz a coisificação do ser humano quando você mencionou a questão do nazismo e quem não conhece a história está condenado a repeti-la a questão do o antissemitismo é muito anterior ao nazismo mas foi o instrumento que foi colocado para criar os grupos que você coisifica aquele grupo aquele grupo não é um ser humano inferior que tem que ser colocado para baixo para um ser humano superior sobreviver fizeram isso na verdade o nazismo o boom do nazismo foi em 17 quando o tratado de adversários e dali começa a ter aquela questão da coisificação dos judeus e dos eslavos dos povos eslavos sendo inferiores e aí vai evoluindo a Alemanha melhora até 29 tem o craque da bolsa e todos cobram a Alemanha de uma vez e formou o cenário ideal para o Hitler porque o Hitler vem com aquela em verdade diferente do que aconteceu aqui no Brasil em verdade o Hitler não era político era um artista frustrado militar frustrado também e ele acabou em cima disso tendo uma janela de oportunidade que ele abraçou e levou com essas bandeiras que todo o problema era a coisificação e aqui no Brasil a gente começa a ver isso também e determinados grupos aqui no Brasil se não for de uma determinada corrente religiosa se for um grupo de minoritários se for um quilombola se for um indígena se for um LGBT que ia mais se for esses grupos ou se posicionar diferente politicamente recebe uma peste de comunista e recebendo essa peste de comunista você não pode você vira o que não é daquele grupo está coisificado e tem que ser colocado à parte isso é muito perigoso isso gera uma ignorância mas o que me assusta mais do que eu falei do começo para o futuro o que me assusta é que eu sou pai tenho uma menina de 8 menina de 1 ano e meio como é que o futuro vai ser para essas crianças do que está acontecendo hoje porque o movimento é muito idêntico do que aconteceu em 1920 em 1930 os valores são muito idênticos do que está acontecendo lá atrás o mundo todo está tendo esse movimento novamente o mundo inteiro está tendo esse movimento você vê na França agora apesar do Mbappé ter pedido para os jovens votarem da maneira que ele pensa a extrema direita foi e avançou muito na França e provavelmente o primeiro ministro francês agora será um primeiro ministro da extrema direita então essas questões que coloca a ideologização e aí colocando na parte final que você colocou da maconha que que a maconha ela não foi liberada no Brasil ela não foi liberada no Brasil foi colocou o seguinte 40 gramas para baixo se não tiver nas condutas do artigo 33 da lei 11.343 que são 19 verbos 19 condutas é crime é porte porque invariavelmente eu fui policial militar você sabe disso a maneira que você faz eu vi muito isso na prática recentemente tem uma entrevista que apareceu até o pessoal da Rota falando que é diferente abordar nos jardins do que no Jardim Ângela em São Paulo realmente há uma diferenciação se você pega uma pessoa negra na quebrada da Paraisópolis com 40 gramas ele vai ser preso para o tráfico se você pega na Oscar Freire e aborda uma Porsche que tem 40 gramas de maconha ele vai ser usuário entendeu então o STF essa decisão importante não é que ela descriminalizou ela simplesmente falou olha essa quantidade se não tiver nos verbos é claro se eu estiver te vendendo 20 gramas de maconha é tráfico o que eu não posso mas eu simplesmente portar e não ter nenhuma das condutas descrita como tráfico é porte e aí fica super tranquilo e fica certo mas o que acontece e aí eu dou aula em duas postas de direito militar Sérgio em São Paulo e aí tem o grupo dos professores e eles postando a todo momento e fazendo o link fazendo o link com o governo atual não foi o governo atual aí que assim a ideologia que é colocada que me assusta muito foi o governo atual que decidiu? não não foi o governo atual foi o STF e eles colocam a faz a ligação com o governo atual advogados pra quê? pra justamente a ideologia se sobrepor e se fosse uma política de governo atual e aqui dirigido pra advogados vai ficar mais fácil o entendimento a lei 1343 é uma norma penal em branco heterogênea ou seja ela precisa de uma complementação essa complementação se fosse homogênea seria por via legislativa essa complementação é via administrativa que é a portaria 344 do Ministério da Saúde se fosse uma ato do governo atual era só ir nessa portaria e tirar a maconha no rodo de produtos de uso proscrito não seria mais crime então o que eu falo hoje aquela coisa da ideologia simplesmente pela ideologia sem você fazer a pessoa pensar é algo que me deixa com muito medo repetindo a história nessa equação toda eu sou crítico ao STF porque às vezes extrapaula realmente a sua jurisdição com algumas por outro lado o congresso não quer se debruçar em assuntos assuntos que possam e aí você tem ali as bancadas que sejam religiosas e tudo mais em tudo tem o extremo quando a gente fala extrema direita extrema esquerda tudo que é extremo foge do equilíbrio que a democracia precisa que a carta magna traz e pontua mas o STF neste caso em outros casos por exemplo a Airbnb além do inclinato de 91 ninguém está se debruçando eu não vi o legislativo para vamos fazer rever essa lei porque mudou a economia a questão de locação tudo mudou bom não se debruçou não se debruça nessa questão aí então que é uma questão que você na prática você como policial viu você é um advogado você viu essas disparidades existem num país onde tem um abismo social enorme então tem muita gente com muito dinheiro e muita gente miserável então nesse ponto o STF fez um aponte do que o razoável onde você determina o que é ou não é lógico que eu já ouvi eu escutando vindo de São Paulo agora eu estava em São Paulo eu estava escutando aí é a hora do ouvinte três caras três pessoas falaram agora a maconha está liberada acabou acabou a saídinha quem tinha saída vão liberar todo mundo que está preso que está lá porque a saídinha foi vetada mas 40 graus como se alguém tivesse sido condenado a vida toda por causa dos 40 graus quer dizer essa desinformação que está chegando e o telespectador que vem não é só advogado tem muita gente que não vê o programa que não é advogado tem curiosidade e tem preocupação porque o que é o certo o que é errado o que a lei permite e a lei não é nunca no Brasil a lei não é preto e branco a lei sempre dá margem a interpretações distintas é por isso que a gente recorre sempre por isso que existe nada mas a lei determina a lei determina mas tem uma vírgula que dá outra interpretação essa questão do STF eu acho que o nosso poder é ter partido e não há vácuo de poder eu acho que o STF ele ganhou não sei se você vai concordar comigo Sérgio ele sempre se pautou de uma maneira bastante efetiva mas as pessoas esquecem que o STF tem que ser provocado o STF não é um ser um ente estatal que age sozinho por vontade própria ele vai decidir de acordo com o que foi postulado ele não tem o poder de autogestão mas eu acho que nessa vacância de poder que houve em especial há seis anos ficou muita havia um vácuo de poder com a necessidade do Estado agir e o STF ele foi provocado por meio de várias ações e teve que agir ante a inércia do executivo o STF avançou no campo do executivo e algumas vezes do legislativo por conta disso eu tenho muitas críticas ao STF mas eu acho que essa ultra exposição que tem do STF foi por conta desse vácuo de poder que aconteceu há seis anos de seis a dois anos que aconteceu esse vácuo de poder mas um ponto que você colocou bastante interessante da saidinha que o pessoal fala da saidinha temporária e eu volto a bater naquele ponto da ideologização a nossa lei por incrível que possa parecer por incrível que possa parecer a nossa lei de execuções penais é uma das mais modernas do ponto e aí eu vou fazer um comparativo é a mesma lei aplicada em instituições penais diferentes um policial militar que comete um crime ele é duas vezes pior do que o cidadão comum porque você pode colocar uma questão de fundo sociológico na pessoa cometer o crime tem pessoa que comete por ser por questão de índole mesmo um policial que comete um crime eu vou colocando como ponto policial militar que comete um crime ele tem um salário pode ser não é um salário bom em São Paulo não é mas ele tem um salário e fez um juramento então esse juramento de proteger a sociedade ele comete o crime ele é muito pior do que aquele que veio sem possibilidade nenhuma e aí existe a lei o presídio militar Romão Gomes e existe uma penitenciária comum do sistema Sábia em São Paulo qual é a taxa de reincidência do Romão Gomes e qual é a taxa de reincidência do sistema comum o Romão Gomes é uma taxa de reincidência de 2% no sistema comum quase 80% mas qual é a lei que é aplicada é uma lei militar específica não é a lei de execuções penais qual é a diferença de um e de outro a forma que é tratado o preso o preso ele fica lá ele vai além de ter toda a sua dignidade preservada no tratamento de familiar no tratamento que o estado ele trata sobre tutela 24 horas por dia do estado eu tive um cliente meu que ele cometeu um feminicídio ele foi condenado e ele saiu de lá dentro do Romão Gomes ele fez uma faculdade de medicina veterinária ele saiu como médico veterinário e é comum isso esse curso de formação a pessoa estudar criar uma ela sai direcionada para a sociedade aí você olha no sistema comum o que eles fazem a regra montar pregador de varal pregador de roupa ou costurar bola aí a pessoa sai ou carpi aí pega um cara que viveu na praia vai preso lá para o presidente predente para Aracatuba quando ele sai ele vai trabalhar costurando bola ele vai trabalhar pregando varal e às vezes a pessoa passa 8, 10 anos 24 horas por dia sob a tutela do estado sob a tutela do estado e sai agasalhado por quê? aí no tratamento o estado oprime o estado pega trata mal a família aonde ele se socorre? ao crime organizado e ele entra para o crime organizado então e aí pegando a questão dessa saídinha temporária coloquei tudo isso para a questão da saída temporária ela destensiona o sistema a pessoa ela fica no comportamento ela se regula no comportamento de não cometer faltas no cumprimento da pena para poder ter o benefício da saída temporária e Sérgio é muito difícil a pessoa está no sistema que falta água comida péssima a cama é concreto às vezes uma cela 25, 30 pessoas numa cela que é menor do que esse espaço que a gente está até o fundo e de repente essa pessoa ela sai volta para casa ela tem que ter muita força de vontade para voltar para o sistema daquele Alex você sabe que todos os advogados que vieram aqui criminais e todos são estudiosos fizeram pós-graduação mestrado e todos todos alguns são professores universitários mas a grande maioria tem a mesma ideia com você porque vocês vivem sim uma prática vocês participam entre advogam quer dizer vocês tem um contato com isso e todos eram contrário a negação da negativa da saídinha e que fica porque isso aqui não é um isso é um estudo é vivência e tudo mais não é uma ideologia ah mas ele se matou a sua mãe e você é lógico que o meu sentimento como indivíduo pra mim vai ser total ira e total que eu vou achar mas se eu pensar bem a ideia é uma ressocialização o Brasil infelizmente a gente não tem mais tempo mas o Brasil e aí a gente tem problemas econômicos e principalmente sociais a sociologia deveria ser obrigatoriedade eles queriam acabar mas o Brasil tem problemas sociais enormes e nesses problemas sociais estão grundados a questão de infraestrutura o Brasil é um país burocrático que precisa ser burocrático pra ter o ganho de terceiros o Brasil é mais fácil de se jogar fora quem não é socialmente importante do que você tentar ressocializar e aí cria-se uma mentalidade não o cara vai morrer precisa morrer quer dizer enfim esses são alguns debates que a gente vai que você vai estar convidado pra voltar aqui pra te debater porque isso aqui sempre é uma reflexão além de falar de temas atuais ligados ao direito como essa questão que foi sobre o porte como eu falava o limite do porte da maconha a gente tem essa obrigatoriedade como advogados também de trazer a ideia correta sobre sobre a função da sociedade a função do Estado os direitos que o cidadão privado tem até onde ele pode ir enfim é a nossa obrigação também exatamente e o que você falou a gente a questão sociológica nossa é muito complicada a gente tem que entender e aí eu fico puxando pra minha área de atuação que questões pessoais se alguém ofende a minha família e aí torna uma questão pessoal uma questão pessoal nunca pode ser confundida com uma questão de Estado e o que as pessoas colocam é isso matou tem que ficar preso o resto da vida tem que morrer na cadeia fez um crime tem que ficar preso não a gente esquece que essas pessoas voltam pra sociedade e como é que a gente quer que essa pessoa volte pra sociedade volte um cidadão realmente côncio do que cometeu de errado e reeducado ou melhorado ou você quer que ele seja colocado numa masmorra pra quando saia ele fale que por que motivo eu tenho eu vou ser cada vez pior eu vou ser cada vez mais violento eu vou ser cada vez se eu sei que eu vou receber aquele tipo de tratamento e eu vou assaltar se a polícia chegar eu vou disparar tudo que eu tenho na minha munição porque eu não quero voltar e se torna uma sociedade cada vez mais violenta cada vez mais perigosa então é uma estrutura de base isso eu acho isso é bem mais novo que eu mas eu acho que a gente não vai ver a gente vai ver a gente não consegue ver isso no nosso tempo de existência essa mudança a gente não vai conseguir ver no nosso tempo de existência estudar a história do Brasil a gente sabe que é uma questão de uma transformação que tem que ser total quer dizer total e começando bem de cedo é bem difícil é uma coisa que está enraizada e você tem que mudar uma concepção uma ideia não é um negócio fácil infelizmente a gente não vai ver isso daí de qualquer maneira muito obrigado eu que agradeço estou sempre à disposição até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto